Excelente notícia no Flamengo, a espera por Tite acaba hoje, pelo menos é o que o garante o Marcos Braz. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito bom dia, você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, claro, eu vou pedir pra você, irmão, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve, é de graça e muito importante pra gente. Além de se inscrever, aciona o sininho da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder, nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, esquece do seu like não, hein, seu like também é muito importante pra gente. E você que tá assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, você vai ajudar o nosso trabalho. Se quiser botar uma grana no bolso, você já sabe, a Bet Nacional hoje tem as melhores cotações para o campeonato brasileiro pra todos os jogos, todas as modalidades. Tem muitos jogos hoje nesse domingão. No primeiro link aqui embaixo, no comentário fixado, você faz o seu cadastro na Bet Nacional de graça, é isso mesmo, de graça. E com um real, você já consegue fazer as suas operações. Então não dá bobeira, vai na Bet Nacional porque você hoje vai faturar e faturar bastante. Bom, vamos pras informações, muita coisa pra falar nesse domingo logo cedo com vocês e atualizar como é que estão as situações das notícias do Mengão. O Mengão que jogou ontem, empatou em 1x1 diante do Corinthians e que empate amargo. Empate amargo, empate que a gente não queria, que a gente não contava principalmente a forma que o Flamengo tava jogando, tava se apresentando em campo, tava até bem, tava jogando, dominando o Corinthians, com muitas finalizações, agressivo em muitos momentos na partida, mas aí o Flamengo me cede um empate, um lance de imprudência, no meu ponto de vista, do Léo Pereira, acabou cedendo um pênalti pro Corinthians, o Corinthians achou aquele pênalti e acabou chegando ao empate diante do Flamengo. Não era merecido, como eu disse, o Flamengo tava jogando bem melhor e por um lado é bom a gente ver como que existe vida, porque há muito tempo que eu não vi o Flamengo fazendo uma partida boa, não foi excelente, mas foi uma partida boa, diante do Corinthians, na casa do adversário, enfim. Só lembra do Flamengo jogando mal, 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 mas o Flamengo ontem jogou bem e chegou em vários momentos da partida, deixando o torcedor um pouco mais confiante, vamos botar assim, mas aí veio o gol de empate do Corinthians com esse pênalti de imprudência do Léo Pereira. O Gerson fez uma grande partida, teve que sair aí por conta de um pisão, acabou perdendo a unha também no determinado momento da partida e teve que sair. Everton Ribeiro também, outro jogador que fez uma grande partida, jogou muito bem, agora tiveram jogadores que deixaram a desejar, que vão precisar de muito, mas de muita paciência do torcedor pra que saia desse momento ruim. Mas o fato é que o Flamengo chegou a 44 pontos com o empate de ontem e está na quinta posição, manteve a quinta posição. Agora, hoje jogam Fluminense e Botafogo, os times estão na nossa frente, Fluminense e Botafogo, Palmeiras e Santos, Inter e Grêmio, e tem também Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. O Flamengo pode cair aí pra sexta posição, se o Fluminense vencer o Botafogo, e de certa forma é o que todo mundo torce aí, pelo menos pro Botafogo não disparar mais ainda na frente. Enfim, o Flamengo vai ter que ter muita sabedoria nesse momento da competição, nessa reta final da competição, faltam dois jogos pra acabar, pra gente conquistar os objetivos daqui pra frente, pra gente poder conquistar o que a gente precisa e deve conquistar, que é no mínimo uma vaga na Libertadores da América pra 2024. E o Gabigol que entrou ontem no decorrer, foi barrado, foi banco, e entrou no decorrer da partida, também não entrou bem. Entrou devendo, entrou deixando o torcedor agoniado, chateado, e aí o técnico Mário Jorge, ele foi na coletiva de imprensa e falou sobre isso, ele foi perguntado, obviamente, sobre a situação do Gabigol, o momento que o Gabigol vive, o momento que o Gabigol tá passando, e ele respondeu o seguinte, abre aspas, é difícil falar de um jogador profissional e falar que vão oscilar. Essas oscilações vão acontecer durante a temporada. Cabe a gente ter sabedoria para identificar isso também. Gabigol é um cara que tem muita história no clube, a gente não pode descartar isso, precisa tratá-lo com carinho para que ele possa performar tudo aquilo que a gente acha que ele pode entregar. É tratar com calma, com paciência. A torcida também precisa ter um pouco de paciência com ele. Apoiando é o melhor cenário para ele sair dessa fase. Fecha aspas. Agora eu quero saber de você, o técnico Mário Jorge pediu ajuda ao Gabigol. O técnico Mário Jorge pediu paciência para o Gabigol sair dessa fase e que a torcida tem que ajudar o Gabigol para poder sair disso. O que você acha, torcedor rubro-negro? Você concorda com o técnico Mário Jorge? Não concorda? Comenta aqui embaixo. O seu comentário é muito importante. O fato é que o Gabigol não está numa boa fase. O Gabigol não está bem e está entrando e acabando atrapalhando o Flamengo em muitos momentos. Mas eu quero saber o que você pensa em relação a isso. Inclusive, se você quiser assistir a coletiva do técnico Mário Jorge na íntegra, você consegue assistir no nosso canal secundário. O link está aqui embaixo para vocês, no comentário fixado, nesse primeiro comentário fixado. E é só você clicar aí e se inscrever no nosso canal secundário e assistir na íntegra a coletiva do Mário Jorge. Você que não assistiu, assistiu novamente. Tem a Zona Mista também com o Everton Ribeiro. Tudo lá para vocês bonitinho. Bom, vamos falar sobre alerta ligada, porque ontem na Neoquímica Arena, de acordo com o jornalista Ekrem Conor, o departamento de scouts de clubes da Espanha e da Itália estavam presentes para poder acompanhar a situação do Ayrton Lucas, lateral esquerdo do nosso Mengão. Lembrando que recentemente ele foi convocado para a seleção pelo técnico interino Ramon Menezes, só que ficou de fora das últimas listas do Fernando Dinizio, que isso também, além de jogar no Flamengo e ser convocado, acaba dando mais visibilidade ainda. Então, tinha os scouts de clubes da Espanha e da Itália monitorando o Ayrton Lucas na partida de ontem. A gente tem que ficar ligado, a gente tem que tomar cuidado, prestar bem atenção, porque pode chegar uma proposta e desfalcar o Flamengo no meio da temporada. Lembrando que o Felipe Luiz, muito provavelmente, vai encerrar a carreira dele depois do Campeonato Carioca do ano que vem. O Flamengo já vai ter que buscar um novo lateral esquerdo. Então, uma saída do Ayrton Lucas repentinamente sem planejamento do Flamengo complicaria um pouco o planejamento do Mengão. Então, vamos ficar ligados nisso aí, vamos ver se vão chegar. Apesar que ontem ele também não fez uma boa partida. Se depender da partida de ontem, acredito que propostas não vão chegar. Enfim, vamos ficar ligados. Como eu disse, alerta ligada em relação a isso. Pessoal, o Júlio Miguel Neto trouxe uma informação envolvendo o Bruno Henrique sobre a renovação do Bruno Henrique. O que acontece? O Júlio traz o seguinte, que a reunião agendada a princípio para essa semana. Tinha uma reunião agendada para ontem, acabou sendo cancelada por duas partes. Tanto o empresário do jogador quanto o Flamengo, em comum acordo, resolveram cancelar essa reunião. E aí, remarcaram, de acordo com o Júlio Miguel Neto, para a próxima semana, semana que entra agora. Mais precisamente, na terça-feira, dia 10 de outubro, o acordo pode ser selado. Então, nesse dia, faltam poucas coisas, poucos detalhes para resolver isso. E, em caso de acerto, o tempo de contrato já está definido. De acordo com o Júlio Miguel Neto, vão ser dois anos de contrato, renovação do Bruno Henrique. Está de bom tamanho? Comenta aí também. Quero saber, dois anos de contrato para o Bruno Henrique, está bom ou não? Bom, o Everton Ribeiro elogiou o Tite ontem, na zona mista, depois da partida diante do Corinthians. O Everton Ribeiro falou o seguinte, é difícil falar em empolgação, porque a gente não sabe se vai fechar, ou se tem outro treinador. Mas é lógico que um treinador como o Tite, está sendo especulado aqui, gera uma grande responsabilidade para quando ele chegar. A gente comenta que é um grande treinador, com uma carreira muito vitoriosa. Se vier, vai ser muito bem-vindo e vai fazer um grande trabalho, como ele vem fazendo nos últimos anos, fecha aspas, para o Everton Ribeiro. Então, o Everton Ribeiro, que saiu a notícia nos últimos dias, que o Tite teria conversado com ele, com o Felipe Luiz, antes de dar o sim para o Flamengo, vai ser um jogador que vai ajudar demais o Tite aí nessa caminhada no Mengão. Bom, e o Marcos Braz afirmou que de hoje não passa. O Marcos Braz deu entrevista aí para a Júlia Guimarães do Esporte TV e falou a seguinte situação sobre o Tite. O Marcos Braz disse que a situação do Tite com o Flamengo será resolvida hoje. Faltam poucas horas para acabar essa novela aí envolvendo o Tite e o Flamengo. O treinador está em conversas avançadas com o Mengão e pode ser anunciado a qualquer momento no clube. Marcos Braz falou o seguinte para a Júlia Guimarães. De amanhã, no caso ele ontem falou isso, de amanhã não passa. De hoje não vai passar isso. Então, a espera vai acabar e a gente vai ter uma solução. Se o Tite vai assumir o Flamengo, se o Tite não vai assumir o Flamengo. Por isso que é importante. A expectativa é grande e é importante você ficar ligado aqui porque a gente vai trazer para vocês todas as informações. A expectativa é que o Tite esteja no Ninho do Urubu amanhã para poder, enfim, se apresentar, para poder fazer tudo. E falar em Ninho do Urubu, para finalizar o nosso vídeo, o Flamengo está de folga hoje e amanhã. O elenco do Flamengo ganhou dois dias de folga e só vão se apresentar na próxima terça-feira depois desse empate diante do Corinthians. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui com a gente mais um dia. É muito importante a sua presença aqui nos nossos vídeos diariamente. Pedir para você que chegou até aqui e não se inscreveu no canal, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. É muito importante para a gente a sua inscrição. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like. Ele é muito importante também para o nosso trabalho. Se você estiver aqui assistindo a gente pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal. E o primeiro link aqui embaixo, no comentário fixado, é o link da BetNacional. Clica aí e faça o seu cadastro. É de graça. Com um real você já consegue fazer as suas operações. Tem muitos jogos hoje. É isso. Mas a gente volta com muito mais informações. Um excelente dia para vocês. Estamos juntos. Saudações, Brunegas. Aqui tem essas janelinhas com muito conteúdo para você que estiver pelo nosso canal no YouTube. Estamos juntos.